Música Colorindo cenas de iPhone Recentemente eu tive o prazer de ser convidado para colorir uma novela independente feita por uma galera lá do Nordeste que foi inteira rodada com um iPhone 13 Pro O Diário de um Vaqueiro, dirigido pelo Christian Lopes e protagonizado pelo Vito Alves é uma aula de linguagem e um ótimo exemplo para mostrar como que o domínio da técnica e o olhar contam muito mais do que o equipamento para construir uma obra Eu vou deixar o link do primeiro episódio aqui na descrição para você assistir lá entendendo o que eu estou falando E como a série está indo super bem com o público e muita gente veio me pedir para mostrar como que foi o processo, eu resolvi fazer esse tutorial E se por acaso esse é um assunto que te interessa, não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixa o like aqui no vídeo para me ajudar a continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para você E se você quiser ver mais conteúdo, me segue lá no Instagram que todo dia eu posto coisa nova por lá E bora para o vídeo de hoje Música Se você é um colorista iniciante que está acostumado a trabalhar com Premiere, Final Cut ou outros programas de edição que está afim de elevar suas habilidades para o próximo nível e mudar a qualidade do seu trabalho Eu tenho o treinamento perfeito para você Um tutorial gratuito de uma hora em que eu vou te levar de nunca ter aberto o programa até a sua primeira entrega colorida e finalizada profissionalmente dentro do DaVentureZone Bora lá então, gente Desde que eu comecei a trabalhar nesse projeto, desde que eu peguei esses arquivos aqui Eu pude brincar bastante, testei várias coisas E no meio desse processo todo eu acabei descobrindo algumas coisas, algumas técnicas Alguns caminhos que funcionaram bem para trabalhar com esse tipo de arquivo E é exatamente sobre isso que eu vou querer falar nesse tutorial Vou tentar reunir aqui as melhores ideias, as coisas que eu achei que funcionou melhor Para mostrar para vocês como vocês podem trabalhar com arquivos de iPhone Enfim, arquivos dessa natureza aqui E aí eu quero começar falando, cara, a respeito justamente da parte técnica desse arquivo, né Eu dei uma pesquisada e eu vi que o iPhone 13, né Que é o telefone que rodou essas cenas aqui, que gravou essas cenas Ele tem um arquivo com uma característica bem específica Um arquivo que já sai em ProRes com uma profundidade de 10 bits E ele não sai direto em Rec.709, né Ele tem um espaço de cor uma gama que já é HDR, já é High Dynamic Range Mas o que eu quero fazer aqui nesse tutorial? Eu não vou colorir essa cena para entregar ela em HDR Porque não são todas as pessoas que têm monitores HDR Pelo contrário, a grande maioria do público Que vai assistir YouTube, vai assistir as coisas do seu celular, na sua TV, no seu computador A maioria das pessoas trabalha com monitor SDR, né Que é um Rec.709 padrão Então a gente precisa entender como que a gente faz para transformar esse arquivo aqui Que sai do iPhone 10 bits em HDR Para um arquivo de visualização Rec.709 padrão Para a gente entregar e funcionar aí na maioria em todos os monitores, né Então vamos lá A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é mostrar aqui qual que é o lance desse arquivo Esse arquivo aqui, ó O color space, o IDT do arquivo do iPhone é o seguinte O input color space dele é Rec.2020 E o input gama, o IDT do gama desse arquivo aqui Ah, gente, deixa eu já fazer uma pausa aqui, né Se você não entende sobre gerenciamento de cores Isso que eu estou falando aqui, ó É gerenciamento de cores É um lance que é muito básico para quem quer trabalhar com color E você precisa entender Então, se eu estou falando grego aqui, você está perdido no que eu estou dizendo Vou deixar um link aí para você assistir Vou deixar o vídeo na descrição também Assiste lá, entende o que é gerenciamento E aí vocês vão entender o que eu estou falando disso aqui, que é importantíssimo E o gama, cara É esse daqui, ó Rec.200 HLG HLG significa Hybrid Log Gama Então, é uma gama híbrida, né E aí, é isso que a gente vai selecionar E a nossa saída, a gente vai entregar normal em Rec.009 E Gama 2.4 Então, essa seria a conversão básica Para a gente começar a trabalhar com esse arquivo em Rec.009, por exemplo Se você quisesse pegar o arquivo do iPhone e entregar em Rec.009 Olha o antes e depois Essa seria a transformação básica que você faria Ah, e é legal também mostrar aqui Aqui nas minhas configurações de Color Management Eu não estou gerenciando nada pelo projeto, tá? Eu vou gerenciar tudo pelos nodes aqui Então, meu timeline, meu output está um padrão e tal E eu não estou usando nenhum tipo de gerenciamento Está aqui YRGB Eu vou gerenciar tudo pelos nodes E aí, beleza Então, isso daqui é o que vocês precisam entender A respeito do IDT, do Color Space e do Gama desse arquivo Mas, nesse tutorial Eu não vou trabalhar convertendo direto para Rec.009 Gama 2.4 Eu vou trabalhar com o Print Film Que é um Print Film da Kodak 2383 Que tem nativo aqui no DaVinci Que eu já falei dele Expliquei como que a gente trabalha com eles Em outros tutoriais também Também vou deixar o link aqui para você ir lá assistir Porque eu não vou me aprofundar muito na parte técnica De como que a gente usa os Print Films Porque eu já falei disso em outros tutoriais Então, vamos lá, gente Deixa eu já começar a construir uma árvore de nodes aqui Que vai ser a que a gente vai usar Essa daqui do CST Deixa eu ver Eu vou copiar ela daqui E vou colar ela para frente aqui E essa daqui eu vou zerar Então, meu CST vai ser a minha terceira árvore Meu Color Space Transform Meu terceiro node, aliás Esse primeiro aqui vai ser onde eu vou fazer meu Noise Reduction Esse segundo Eu vou deixar para trabalhar com HDR Mas HDR aqui não tem a ver com espaço de cor nem nada Tem a ver com afinações de contraste Que eu vou fazer aqui, ó Na minha aba de HDR E aí, na verdade Eu acho que eu vou colocar esse HDR na frente até, ó Vou colocar ele na frente do CST Deixa eu deletar esse cara aqui Então, eu vou trabalhar com meu HDR Depois da minha transformação Antes da transformação Eu vou deixar só meu Noise Reduction Aí, na sequência aqui Eu vou deixar as minhas primárias E aí, aqui na frente, cara Deixa eu desabilitar aqui Aqui a gente já vai começar a entrar Com a parte mais criativa do processo Então, eu vou criar um Node em série E mais um em paralelo Aqui nesse de cima Eu vou trabalhar com as minhas Printer Lights Que é para acertar o tom aqui da imagem E nesse daqui de baixo Eu vou trabalhar com um Color Warper Que é onde eu vou fazer umas afinações Aqui da paleta de cores e tal Usando o Color Warper Aí, aqui na frente, cara Eu vou usar uma técnica muito legal Que vai funcionar bem com esses arquivos aqui também Que é uma técnica de saturação subtrativa Quando a gente chegar aqui Eu vou falar um pouco melhor sobre isso Mas é uma técnica bem legal Vou chamar esse cara de HSL E esse cara de HSV Vocês vão entender por que esses nomes depois Agora, a gente já pode passar aqui para o andar de baixo Deixa eu trazer esse todo mundo aqui um pouco mais para cá A gente pode passar aqui para o andar de baixo Aqui eu vou fazer Três nodes Que vai ser o primeiro Vai ser curvas Vou fazer uns ajustes de curvas aqui Para dar um drama para essa cena Vou trabalhar um pouquinho diferente aqui com as curvas Vou mostrar umas técnicas legais para vocês Aqui eu vou colocar um glow Para criar um bloom aqui Aquela difusão nas altas luzes Típica da reação da película Quando o filme é rodado em película Aqui na frente Eu vou trazer um glow adjustment Que na hora que eu aplicar esse glow aqui Vai afetar a luminosidade da imagem Vou usar esse node aqui da frente Para controlar de novo a exposição da cena Aqui na frente eu vou aplicar o meu print film emulation Então olha só, né? Estou criando o meu color space transform aqui Vou trabalhar tudo No color space que eu vou gerar aqui E aqui no final eu vou aplicar o meu print film Então todo o meu processo de color vai acontecer Antes do meu print film Eu falei disso já no tutorial Aí aqui eu vou chamar de global Vou fazer uns ajustes globais de exposição De contraste, enfim Eu gosto de ter esse node aqui na frente Para fazer umas afinações Depois disso já posso trabalhar com um grão E aqui na frente, cara Eu vou colocar um tonal e um gamut mapping É um node que eu gosto sempre de ter no final da minha árvore Para fazer um controle técnico da exposição e da saturação da cena Então legal, eu acho que essa daqui é uma estrutura bacana Para a gente trabalhar hoje E aí vamos lá então Vamos prosseguir aqui Aqui no meu color space transform Como eu disse Como eu quero trabalhar com o print film aqui na frente Eu preciso configurar a minha curva de gama Para o que o print film está esperando Então o meu gama correto aqui Do print film que eu vou usar É o gama cineon film log Olha ele aqui Cineon film log Então olha o que eu estou fazendo Vamos lá, vamos entender Estou pegando o arquivo Transformando ele do espaço de cor nativo da câmera Do celular Que é a REC 2020 REC 2.100 HLG O gama E transformando a minha saída de cor para a REC 709 E cineon film log Porque aqui na frente eu vou aplicar um print film Aqui em LUT Você vai escolher aqui Filme Lux Isso aqui é tudo do DaVinci nativo Na versão gratuita você tem acesso E eu vou aplicar o REC 709 Kodak 2383 Puf, está lá aplicado Você vê que ficou com alto contraste Super agressivo com a imagem Mas não tem problema A gente vai afinar tudo isso É... Que realmente Essa é uma característica que eu percebi Trabalhando com esses arquivos aqui São arquivos que chegaram Que chegam com bastante exposição Sabe? O material tem um alcance dinâmico massa Deixa eu desabilitar todo mundo aqui O material tem um alcance dinâmico bacana Mas de forma geral Eu sinto que é um arquivo bem brilhoso A imagem chega bem clara Assim, as altas O arquivo está acontecendo A imagem está acontecendo para cima Mesmo depois que a gente faz A nossa primeira transformação Aqui, né? Você vê que Mesmo a gente fazendo A nossa primeira transformação aqui Para... Como se fosse REC 709 E Gama 2.4 Você vê que o arquivo Continua bem claro, né? Então Essa é uma característica Que eu percebi Desses arquivos A gente precisa conseguir Controlar a exposição deles Para chegar num resultado bacana Aqui Cineon Film Log Pronto E aí Aplicado aqui O nosso Print Film Aí agora, cara Eu já vou criar aqui No meu Tonal E meu Gamut Mapping Vou colocar outro Color Space Transform Onde eu não vou fazer Nenhuma transformação Vou só fazer um controle Do Tonal Mapping E do Gamut Mapping Que é Exposição máxima do meu arquivo E controle de saturação Então aqui eu vou colocar Luminance Mapping Aqui eu vou habilitar O meu input máximo, né? Vou colocar aqui 10.000 Aí você já vê Como que o arquivo Bluff Fica comprimido aqui as altas, né? Aí eu vou usar aqui O Custom Para estabelecer o teto Acho que aqui eu vou colocar Tipo 1.000 Ah lá, o arquivo já está Batendo no teto ali Vou descer um pouquinho Acho que aqui está interessante E aí você vê Como que só de fazer isso Eu estou controlando ali O teto do meu arquivo Eu não quero que ele deixar Ele passar Em hipótese alguma Do topo máximo ali Então Isso vai facilitar para mim Na hora que eu estiver Trabalhando com exposição Aqui, enfim Eu já falei um pouco mais Sobre essa técnica De controle técnico aqui Vou deixar um link na descrição Se vocês quiserem entender melhor Como que funciona Esse lance de tone mapping Gambit mapping É uma ferramenta muito massa Que eu recomendo Que vocês entendam e usem E aqui embaixo Eu vou colocar só um Saturation compression Não vou nem mexer em nada Porque só de você habilitar isso daqui A ferramenta já funciona bem Você tem um controle de saturação Repara aqui no vectorscope Como que só habilitar Olha lá Como que ele já dá Uma comprimida na saturação Enfim É uma parada que ajuda Eu gosto de usar essa ferramenta Então vamos lá Vamos prosseguir A próxima coisa que eu vou fazer Então, cara A gente já pode começar A partir para a etapa De color mesmo De correção de cor Eu vou usar aqui As minhas primárias Para diminuir A exposição dessa cena Vou começar diminuindo Aqui o gain Que eu estou achando Que o topo do meu arquivo Está muito alto Então eu vou diminuir aqui E uma outra coisa Que eu quero diminuir também Como eu estou sentindo Que o sinal está acontecendo Muito para a parte de cima Assim Eu vou usar o meu gama Para trazer essa região média Aqui Dos tons médios Altos Para baixo Para comprimir esse sinal Deixar essa imagem Acontecendo mais na sombra Então eu vou pegar o meu gama Esse meu gama aqui E vou diminuir Acho que aqui Está ficando interessante E eu acho que de forma geral Essa imagem está com muito contraste Assim, sabe Então eu vou tentar Diminuir um pouquinho O contraste dela Usando aqui as minhas Ferramentas de contraste e pivô Então eu vou começar Diminuindo o contraste Vou mexer aqui no pivô Para ver aqui Fazer Diminuir o contraste Um pouquinho mais de baixo Ainda Aqui eu acho que está ficando interessante Diminuir um pouco mais Aqui Que eu acho que está ficando legal Eu estou deixando a imagem aqui Um pouco mais Com menos contraste Porque aqui na frente Quando eu for aplicar curvas Do jeito que eu vou aplicar Eu sei que eu vou ganhar Um pouco de contraste de volta E seria legal ter essa imagem Nesse ponto aqui da árvore Um pouquinho mais flat Porque eu vou forçar o contraste Aqui nas curvas Diminuir um pouco mais Ainda esse contraste Mexendo o pivô Aqui um pouco mais para cima Aqui eu acho que está legal Então o que eu estou fazendo aqui Eu estou resgatando O alcance dinâmico Puxando de volta Essa imagem que estava super exposta Para eu ter um contraste Do jeito que eu quero Aqui acontecendo mais para baixo Poder operar isso aqui Nas curvas Então beleza Agora nesse ponto Eu acho que aqui A gente já pode dar uma segurada Na verdade Eu acho que aqui Eu vou até adaptar Essa ferramenta HDR Eu vou diminuir ainda Essas altas Que estão explodindo Aqui na bochecha No peito Eu acho que ainda tem Umas altas luzes Que estão contrastando Mais do que eu gostaria Sabe? Então eu vou vir aqui Nas opções da ferramenta E vou adaptar Essa ferramenta Para funcionar De acordo com o color space Que ela está recebendo Aqui desse node de trás Então eu vou vir aqui No meu color space Vou colocar Rec 2020 E no meu gama Eu vou colocar Cineon Filme Log Cadê? Aqui Cineon Filme Log Olha só como que a ferramenta Agora ficou bonitinha Adaptada Para o que o color space Está entregando para a gente Rec Ah não Ele está entregando Rec 709 Olha a minha viagem Já ia cometer um erro Então o color space Na verdade É Rec 709 Então olha lá A gente tem aqui O color space Rec 709 Cineon Filme Log E a gente adaptou A ferramenta HDR Que está logo aqui na frente Com essas mesmas Configurações Beleza? Então agora A minha ferramenta Está adaptada Eu vou usar ela Para tentar diminuir Esses highlights Deixa eu dar uma olhada aqui Specular Olha só Specular está pegando bem O que eu preciso Talvez até mais Então eu vou vir aqui No meu Specular E vou dar uma diminuída Nele aqui E aí olha só O que acontece Ah eu gosto Eu gosto Eu acho que vai Vai ajudar Talvez a gente possa Até levar ele um pouco Mais para frente Assim ó Para não pegar tanto do céu Concentrar mais ali no rosto É eu acho que é isso Gostei Então beleza Por aqui está interessante Então agora Vamos lá Vamos trabalhar com os meus Printer lights E aí aqui nos meus Printer lights O que eu quero fazer Eu vou estabelecer O tom geral Dessa peça Sabe como que eu estou pensando Na temperatura Na cor E o que eu estou pensando Como é uma imagem Que se passa Como é uma história Que se passa Num contexto de nordeste Eu imaginei naturalmente Uma imagem Com um tom mais quente Mais quente Com pouca saturação Para ficar com ar Bem cinematográfico Então eu vou usar Os meus printer lights Para chegar nesse tom mais quente Que eu estou imaginando Mais terroso E aí o que eu vou fazer Aqui pelos meus printer lights Eu vou começar a tirar Uns pontinhos de azul E de ciano O ciano é nada mais Nada menos Do que o azul e o verde junto Vocês vão ver Na hora que eu começar A tirar pontos de ciano Que vai começar A baixar o azul E o verde junto E sobre printer lights Essa também é uma ferramenta Muito poderosa Que eu já falei melhor Em outros tutoriais Vou deixar o link aqui também Para vocês irem lá E verem como que funciona Caso vocês não saibam Porque é muito importante Que vocês entendam isso Eu não vou falar muito Profundamente sobre isso aqui Porque de novo Eu já ensinei isso Em outros tutoriais Então vamos lá Aqui nos meus printer lights Eu vou começar a usar Os meus quarter printer lights Um quarto de ponto De printer light Para tirar uns pontinhos De azul E de ciano Então dá uma olhada lá No que vai acontecer Com a imagem Estou tirando azul Vou tirar um pouco De ciano agora Eu acho que aqui A gente já começou A chegar Num tom mais quente Olha só Que massa Já começou a dar O tom que eu estava imaginando Um tom mais terroso Estou achando que está Muito saturado Mas não tem problema A gente vai trabalhar Com saturação Aqui Nesses nodes da frente Aí cara Eu acho até Que dá para diminuir Um pouquinho mais De ciano Vamos ver Eu acho que aqui Está legal Agora o que eu quero fazer Agora eu já vou vir Aqui no meu color warper Para eu começar A estabelecer Uma paleta de cores Aqui dentro Dessa cena E o que eu vou fazer Como aqui no meu Printer lights Eu comecei a tirar Pontos de azul E de ciano Eu comecei a perder Um pouco do azul Do céu Comecei a mudar A cor do azul Do céu E mexi também Na cor da vegetação E eu vou usar O meu color warper Justamente para afinar A cor do céu Do jeito que eu quero E da vegetação também Então eu vou aqui No meu color warper Abrir ele Soltar ele da caixinha Para eu dar um controle maior E vou aumentar Aqui a espessura da malha A densidade da malha Para 16 Aí uma coisa Que eu quero que vocês reparem Aqui é o seguinte Reparem como que aqui No meio do color warper A gente tem uma visualização Do sinal Que é uma visualização Do sinal Igual a que a gente tem aqui No vector scope Que a gente tem Como visualizar Para que lado Que estão indo as cores Quão saturadas elas estão E tal E você repara Que aqui no meu sinal Ele está acontecendo Mais aqui no centro E a gente tem Toda uma região Aqui da malha Que está desaproveitada Tipo que se eu mexer Aqui em um ponto O sinal nem está chegando Aqui direito Então parece que A gente tem uma malha Grande e o sinal Acontecendo aqui Só no centro A gente não aproveita O espaço que a gente Tem aqui para trabalhar E aí o que a gente Pode fazer Repara que aqui embaixo A gente tem Essa opçãozinha HSP Se eu vier aqui E colocar HSP Log Eu vou estar mudando A forma como Essa ferramenta Enxerga o sinal Aí olha lá O que acontece Buf Olha como que o sinal Ficou mais espalhado Agora Por que? Porque agora eu adaptei Essa ferramenta Para trabalhar Sobre um sinal Log Porque de novo Daqui para frente Daqui para frente A gente está tudo Em Cineon Filme Log Esse é o nosso Esse é o nosso Gama Entre aqui E o Print Filme Tudo isso Está operando Num espaço de gama Cineon Filme Log Então o que eu fiz Aqui nessa ferramenta Adaptei ela Para trabalhar em log Se eu habilitar Aqui a varinha mágica É isso que essa ferramenta Está vendo Olha como que ela Está olhando para a imagem Bem flat Pouca saturação E é isso que eu fiz aqui Adaptei a ferramenta Para ela trabalhar Com esse sinal E o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Com conta gotas Para descobrir Onde está esse azul Ele está nesse eixo Aqui Está vendo Conforme eu passo Conta gotas Ele me mostra Onde está a cor Na malha Aí eu vou usar Esse eixo todo Para deslocar Esse azul Para uma cor Mais ciano Para criar mais contraste Entre o céu E o sujeito Aqui Então olha lá Olha só que massa Que vai ficando Talvez diminuir Um pouco a saturação Acho que não Acho que estava legal Mais saturado Depois a gente vê A saturação Acho que por aqui Está ficando legal Olha lá Antes Depois Antes Depois Uma outra coisa Que eu posso fazer Aqui também Aproveitar que eu estou Trabalhando com o céu Eu vou vir aqui Nessa outra opção Da malha E vou usar Essa opção De croma Luma Vou aumentar A densidade Dela aqui também Para tirar um pouco De exposição Do céu Porque de novo Aquela coisa Eu achei que o arquivo De forma geral É um arquivo muito brilhoso Então eu vou usar Aqui o meu color warper Para diminuir a luz Das regiões De saturação azul Para dar mais densidade Para o céu Deixar essa imagem Mais densa Essa é a palavra-chave Do que eu quero construir Para esse visual O diretor tinha dito Para mim Que ele queria A primeira coisa Que ele me falou Quando ele me entregou O material Ele falou Cara, eu quero que fique Com o cara de cinema Quero que fique Com um ar cinematográfico E a minha compreensão Do que seria O cinema apropriado Um visual de cinema Para essa história É um visual mais denso Acontecendo mais na sombra Sabe? Então vamos lá O que eu vou fazer Eu vou clicar aqui Nesse azul Para marcar um ponto Aqui na minha malha Estou aqui em grid 1 Vou operar esse lado Da malha aqui E eu vou diminuir O luma dela aqui Olha só Acho que aqui Está interessante Aí aqui, cara Como esse arquivo Do iPhone É um arquivo De 10 bits Ele até segura bem Os ajustes aqui Com o Color Warper Sabe? Porque essa ferramenta Do Color Warper Ela, assim Ela não funciona muito bem Com arquivos em 8 bits Sabe? Você pode usar ela Existe ali uma margem Que dá para trabalhar Mas essa é uma ferramenta Que rapidinho Ela quebra o sinal Se você for muito agressivo Com ela, sabe? Então tem que saber Dosar a mão Olhar bem para a imagem Ver o que está acontecendo Para você não diminuir Não destruir a sua imagem O trabalho do colorista É melhorar a qualidade da imagem Não é piorar a qualidade da imagem Então, beleza Acho que aqui em termos de azul Eu cheguei onde eu queria Conseguir diminuir a exposição Trouxe ali mais Para um azul mais ciano Aumentar o contraste E uma outra coisa Que eu vou querer fazer Vou vir aqui na vegetação A vegetação que eu estou vendo Está acontecendo nesse eixo aqui Está um verde meio amarelado Porque eu fui tirando Uns pontinhos de azul De ciano Foi tirando o verde Da vegetação Então eu vou pegar aqui O eixo E por que eu estou pegando Na ponta e trazendo? Porque eu quero que esse eixo inteiro Todo esse eixo de cor Se desloque Eu não quero quebrar Aqui o eixo Não quero que até uma parte Ele venha E a outra fique lá no topo Não é isso que eu quero Quero pegar a parada inteira Então eu vou pegar aqui Esse eixo E vou trazer mais em direção Ao verde E aí olha lá O que acontece Olha o que aconteceu Com o verde Vou desfazer Percebe? Então para que? Por que eu estou fazendo isso? De novo Quero criar a separação De cores nesse visual Não quero que fique parecendo Que tem uma Sei lá Uma lâmina laranja Por cima de tudo E está deixando O visual monocromático Não Eu quero ter Uma imagem quente Predominantemente quente Mas eu quero Separação de cores Quero ver o azul do céu Quero ver o verde da vegetação Quero ver a cor do couro Da pele Enfim Então eu acho que por aqui é isso Acho que a gente já conseguiu Chegar onde eu queria Olha só Como que a gente fez Bastante diferença na imagem Com esses ajustes Mexi lá no céu Mexi aqui na vegetação Então legal Agora próximo passo Vamos trabalhar aqui Com a nossa saturação subtrativa Esse lance da saturação subtrativa É uma parada já Intermediária avançada Que eu já ensinei no canal Então eu vou deixar aqui de novo Um link Para vocês assistirem Caso vocês não saibam Trabalhar com essa ferramenta Porque eu não vou me aprofundar Muito tecnicamente Em como que ela funciona não Mas vamos lá A primeira coisa que eu preciso fazer é Transformar o color space Desse node Por preset Todos os nodes do DaVinci Vem trabalhando em RGB Você vê que a ferramenta Tudo é vermelho Verde e azul Você vê aqui Vermelho, verde e azul Se vier nas curvas A gente tem curva RGB Enfim Todos os nodes trabalham em RGB E eu vou mudar O color space desse node Para HSL E esse daqui Para HSV Então agora Esses nodes Não são mais RGB São HSL e HSV Se eu vier aqui no vermelho Por exemplo E aumentar Tem nada a ver O que acontece Não é o vermelho Que eu estou mexendo Se eu vier aqui no B Não é azul Agora é exposição Tá vendo E o que que significa Significa HSL Significa Heal Saturation E luminance Que é tom Saturação E luminância E HSV Significa Heal Saturation E volume Que é tom Saturação E volume Que é uma outra maneira Volume E luminância São maneiras Matemáticas diferentes Para interpretar As informações de luminância Da cena É uma parada meio nerd Mas enfim Estou explicando aqui para vocês E aqui eu vou usar Esses nodes Eu quero trabalhar Só com o canal 2 O canal de saturação E o que que eu vou fazer Para trabalhar só com o canal 2 Vou clicar com o direito aqui Vou vir em channels E vou desabilitar O canal 1 E vou desabilitar O canal 3 Então agora Só o canal de saturação Tá ligado nesse node E eu vou fazer aqui A mesma coisa Desligar o canal 1 Desligar o canal 3 E aí O que que eu vou fazer Como que funciona a mágica Aqui né Dessa ferramenta Da sua saturação subtrativa O que eu vou fazer Vai ser o seguinte Nesse node aqui de trás Eu vou diminuir o gain E aí na hora que eu diminuir o gain Eu não vou estar diminuindo a luz Eu vou estar diminuindo a saturação Então olha lá Vou diminuir até 0.55 E aqui no da frente Eu vou aumentar o gain Aí olha lá O que que vai acontecer Olha a saturação aumentando Talvez tenha passado um pouco Volta um pouquinho Acho que aqui tá interessante E aí Olha lá Vou selecionar os dois Ligar e desligar Olha o que aconteceu Repara Aqui no sinal O que que tá acontecendo Com a imagem Percebe que operando a saturação O sinal ali baixou A luminância da parada toda baixou O que que eu entendo que aconteceu As cores ficaram mais densas A saturação ficou mais escura E eu acho que isso aqui Tá ajudando demais A gente a criar um visual Uma saturação mais profissional Na cena Sabe Então olha isso Cara E de novo vai de encontro Essa percepção que eu tive do arquivo Que é um arquivo muito brilhoso Então eu vou criando profundidade Para as sombras dessa imagem Tá vendo Massa Eu acho que por aqui Tá interessante Uma coisa que eu senti Na hora que a gente acrescentou Essa saturação toda Subtrativa É que as minhas sombras Enterraram demais E eu sei que aqui na frente Eu vou aplicar uma curva Então o que eu vou fazer Vou vir aqui no meu HDR De novo Deixa eu dar uma olhada Aqui agora na parte baixa De sinal Shadows Dark Black Eu acho que é Shadows mesmo Eu vou vir aqui nos meus Shadows E eu vou aumentar um pouco As minhas sombras Para trazer mais informação Aqui no rosto E nessas partes mais fundas Do sinal Então eu vou vir aqui no Shadows E vou aumentar Olha lá Talvez dê até para subir Um pouquinho aqui Acho que aqui está interessante Olha lá Eu trouxe bastante informação De volta Para as sombras Legal? Então eu acho que aqui Bacana Estabelecemos um bom ponto De contraste aqui Aí agora vai vir a graça Aqui nas minhas curvas O que eu vou fazer? Eu vou criar uma curva De contraste Só que eu vou criar Uma curva de contraste Só no canal Y Porque eu quero Aumentar o contraste E não quero aumentar A saturação E aí por que Eu vou fazer só no canal Y? Porque se eu aumento O contraste Com todo mundo junto A saturação aumenta também Quer ver? Dá uma olhada aqui no meu sinal O que vai acontecer Na hora que eu aumentar Aqui o contraste Não estou preocupado Com o resultado É só uma questão De mostrar a relação Contraste e saturação Olha o antes e depois Olha como está aqui O meu vectorscope Percebe? Na hora que eu aumentei O contraste Eu aumentei a saturação E não é isso que eu quero Eu quero só contraste Sem saturação Então eu vou fazer Só com o canal Y Aí aqui o que eu vou fazer? Eu clico aqui nos três pontinhos Editables Plines Porque agora Com essa ferramenta ligada Eu tenho como controlar a curva Com esse handle aqui Que vai deixar a minha curva Mais orgânica Mais limpa Então eu vou Soltar aqui a caixa Para trabalhar com uma curva maior E aí eu vou fazer Uma curva S De contraste aqui Aumentar o topo E criar um joelho Aqui Aumentar o contraste E aí o que eu estou sentindo? Estou conseguindo Dar esse ar de Meio bleach bypass Que é alto contraste Pouca saturação Bem dramático Mas as minhas sombras Estão enterrando demais aqui Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a base aqui Da minha curva E vou subir ela um pouquinho Só para trazer a informação De volta ali Eu acho que aqui está legal Aumentar aqui a barriga Subir mais um pouco E aqui Eu acho que dá para baixar O topo dessa curva também Porque eu estou achando Que está estourando demais Lá de novo Então eu vou baixar aqui Um pouco esse topo Aumentar aqui a curva Opa E aqui eu estou achando Que está ficando interessante Aqui eu estou achando Que está ficando massa Olha lá o que está acontecendo Que aí eu vou habilitar E desabilitar Para vocês verem Olha só Como que a gente aumenta O contraste Fecha lá a vegetação No fundo Deixa o couro Com uma textura Mais visível Sabe? Olha em tela cheia Eu acho que ajuda Sabe? Coloca o rosto dele Mais na sombra Até aumenta um pouco Do ar de mistério E tal Enfim Eu gosto Eu acho que está ficando legal Uma coisa que eu senti É que talvez o brilho Ali no rosto dele Aumentou de novo Demais Então eu posso vir aqui No meu HDR De novo Vou vir aqui No meu Specular E eu vou baixar Um pouquinho Pouca coisa Está bom Já Só alguns pontinhos Eu acho que já ajuda Bastante Porque a gente vai recuperar Um pouco dessa exposição Na hora que for trabalhar Aqui com o Glow Inclusive é o nosso próximo passo Então eu já vou vir aqui No Glow Na verdade Estou olhando aqui Estou sentindo Que o contraste está demais mesmo Deixa eu vir aqui No Shadows E aumentar um pouquinho Mais de novo Vamos lá Pronto Já consegui enxergar melhor É isso E o nosso Bleach Bypass Aqui está funcionando Ótimo Ótimo Gostei É isso gente A árvore é desse jeito Conforme você vai Criando os ajustes Mais para frente Você às vezes tem que voltar Mexer alguma coisa É normal É um processo de Ir afinando Então eu vou vir aqui No nosso próximo Para criar o Bloom E vou aplicar aqui A ferramenta O efeito de Glow Vou aplicar aqui O Glow Diminuir aqui O Threshold Deixa eu diminuir aqui O meu Scope Para pegar nas altas Ali Acho que aqui Mais ou menos Vai dar bom Diminuir o Spread Que eu quero que seja Só ali em volta Das altas mesmo Aí aqui onde está No Composite Type Está Add Vou colocar Screen E aí aqui a gente Começa a trabalhar Com a opacidade Com o Blend Para não ficar Tão demais Assim Acho que mais ou menos Aqui Dá o efeito de Glow Que eu quero Isso aqui É o quão nas altas Ou o quão na imagem inteira O efeito está acontecendo Vou tentar mapear Ali para as altas Tipo aqui Assim está legal E aí O que acontece Olha lá Vou habilitar e desabilitar Você vê que na hora Que eu aplico o Glow As altas Puf Sobem de novo Bastante E eu não quero Que as minhas altas Fiquem estouradas assim Então é por isso Que eu criei aqui O meu Glow Adjustment Que é onde eu vou fazer Um ajuste aqui Nas curvas Para acertar Qual que é a exposição Que eu quero Dessa imagem Depois de ter aplicado o Glow Então eu vou vir aqui E vou criar um ponto Aqui em cima mesmo Vou até desabilitar O meu Edge Tablets Blinds Vou criar um ponto aqui E vou diminuir um pouco Ah E é só no canal Y De novo Porque mais uma vez Eu não quero mexer Com a saturação da cena Eu quero mexer só Com a luminância Diminuir aqui um pouquinho Vamos selecionar os dois E ver como que está Olha lá Está vendo Agora a gente aumentou Um pouco as altas Mas não foi tanta coisa assim Eu acho que aqui Já está em um nível interessante Se você quiser baixar mais Você poderia vir aqui Vou até abrir isso aqui Para ter um controle melhor Vou baixar aqui O topo desse sinal também Vou baixar aqui Aqui Achei que está legal E aí olha lá Os dois Apliquei ali o Glow E controlei a exposição Está vendo Não mudou tanta coisa Então aqui eu já acho Que a gente está em um lugar Interessante Aí cara Vamos avançar Agora a gente já está chegando Na parte da finaleira Aqui do nosso visual Olhando assim Agora de forma geral Talvez na hora que Depois que a gente aplicou o Glow Dá uma olhada aqui Na nossa saturação A gente aplicou o Glow A saturação aumentou Um pouquinho também Está vendo Então o que eu vou fazer Vou vir aqui no meu HSL E vou de novo Diminuir um pouquinho Aqui o meu Gain Para voltar Essa saturação de volta Aqui Acho que é aqui Pronto 0,51 Está vendo Só alguns pontinhos Porque de novo Quero a saturação Dessa cena sob controle Não está uma cena Tão saturada Está vendo Talvez o céu Esteja um pouco Até mais saturado Do que eu gostaria Então eu poderia vir aqui No Color Warper Vou abrir ele aqui de novo Vou escolher aqui o céu Que é esse eixo aqui Vou diminuir um pouquinho A saturação dele lá Olha só Chama menos atenção Fica mais dramático Eu gosto Acho que assim Está mais minha vibe Está uma vibe mais da hora Acho que está da hora Está bem bonito Aí vamos lá Próximo ajuste Que eu vou fazer Uma coisa que eu queria Eu queria que o visual Dessa série Ficasse bem dramático Dramático E assim E meio tenso até Porque é uma história Nas cenas desse vaqueiro Aqui Nesse contexto Ele está Num momento De uma realidade interna Pensando em coisas Meio pesadas E tal Ele tem uma ideia De vingança Na cabeça Uma ideia Um rancor E tal E aí eu queria Que essa cena Tivesse esse peso emocional E o que eu fiz O que eu gostaria Eu queria que os meus pretos Os pretos dessa cena Estivessem encostando no zero Fossem o preto zero mesmo E aí para fazer isso Eu vou fazer aqui Depois do meu print film Vou usar as minhas curvas Para trazer a ponta Desse sinal mais para baixo E aí por que eu vou fazer Isso aqui depois Repara no que acontece Eu fazendo isso daqui Repare que a gente tem Um espacinho aqui Entre a base do sinal E aqui no histograma A gente também tem um espacinho Até o sinal começar São duas formas De enxergar a mesma coisa Da imagem Que é o preto Não está encostando Na base do sinal Aí para fazer isso Você pega aqui a base E vai aproximando Olha lá Como que os pretos Vão chegando mais baixo Está vendo E aí por que eu estou fazendo isso Depois do print film E não antes Porque se eu fizer Antes do print film Olha o que acontece Vou desabilitar esse cara aqui Vou criar um node Aqui para trás Com shift S Olha só o que acontece Se eu pego a ponta da curva E trago para baixo Está vendo como que o ponto zero Não muda Está vindo todo o sinal Lá para baixo Mas o ponto zero Não está mudando E por que isso está acontecendo Isso está acontecendo Porque o próprio print film Estabelece qual que é o ponto de preto Essa é uma característica Desse print film aqui da Kodak Para ele o preto termina aqui Não vai passar disso Então se eu quiser um preto mais fundo Eu preciso ajustar esse sinal Depois de ter usado o print film Então eu vou abrir aqui E aí olha lá Pronto Encostando no zero onde eu queria E aí na hora que eu faço isso Dá uma olhada Olha só como que a gente O sinal foi mais para baixo Ficou ainda mais Mais pesado Mais tenso Se você achou que perdeu muito sinal Muita informação ali nas sombras Você pode ver aqui de novo no HDR Aumentar um pouquinho o shadows Pronto Está bom já Eu não quero assim Cara Essa é uma coisa que eu sempre falo O colorista não pode ter medo do escuro Você não pode ter medo da sombra Imagina essa cena aqui O cara está lá no cerrado Sol a pino Solzão vindo lá de cima Fazendo sombra no rosto dele É normal que o rosto dele esteja na sombra Você não tem que querer Deixar tudo num lugar iluminado Para quem está assistindo Conseguir ver necessariamente Tudo com muita nitidez Sabe O drama O mistério ali Que acontece na sombra É massa Ajuda demais Sabe A contar a história Tem um peso narrativo muito legal Então Não tenha medo Não tenha medo da sombra Colorista E aí beleza Agora cara A gente já pode avançar para a finaleira A finaleira é o que? Vamos aplicar aqui uma redução de ruído E um grão Então eu vou vir aqui na minha redução de ruído E essa é uma outra coisa legal Que eu reparei nesse arquivo Cara Quase não tem ruído É um arquivo que chega muito Muito limpo Sabe Então eu vou colocar aqui Uma redução de ruído Só por desencargo de consciência mesmo Vou vir aqui no meu Spatial Vou colocar Desgrudar os dois Colocar um no Luma E cinco no Chroma Porque como eu sempre falo também O ruído digital acontece mais no Chroma Do que no Luma E aí aqui cara No Grain Vamos botar um grãozinho Filme Grain Puf Tá lá E aí aqui eu vou querer colocar um grão Que apareça mesmo Vou colocar aqui um 35400T Vou até aumentar a opacidade dele Olha lá Antes Depois Botar um grãozão lá O diretor não quer que fique com cara de cinema Então Vou botar um grãozinho que ajuda Não tem como E aí cara Eu sinceramente Acho que Que é isso daqui velho Vamos desabilitar todo mundo Virabilitando um por um Para a gente ver o visual que a gente construiu Então Puf Olha lá o antes Nossa imagem Chegando com o input dela Que não é o correto Para a nossa visualização padrão Que é o REC709 Não que está chegando errado Só não é O que a maioria das pessoas Vai conseguir enxergar Se você estiver trabalhando Num Mac M1 Ou qualquer outro monitor Que seja HDR Você poderia editar Essas imagens em HDR E fazer sua entrega sim Mas eu estou entregando De um jeito padrão Que a maioria Grande maioria das pessoas Vai conseguir visualizar Que é REC709 Então Primeira coisa que a gente fez Fizemos a nossa transformação De Color Space Transform E aplicamos o nosso Print Film Kodak 2383 Clássico do cinema Disponível grátis Para você no DaVinci Depois disso Fizemos aqui um tono E um gamut mapping Só para ter um controle técnico Das altas luzes Da saturação Aí começamos a trabalhar Com a simagem Usei aqui as primárias Para controlar a exposição Da cena Usei aqui O meu node Para trás Opções HDR Para recuperar As altas luzes Recuperar as sombras Recuperar o alcance dinâmico Dessa cena Que daí depois Eu vou trabalhar Com as curvas Aqui na frente Usei meus printer lights Para acertar o tom Da cena Da maneira como eu queria Mais terroso E o meu color warper Para colocar as cores No lugar Fazer uma definição Da paleta de cores Que eu queria para a cena Usei as opções De HSL e HSV Para criar a saturação Subterativa para a cena E dar um ar mais denso Mais dramático Curvas Para criar um ar Bleach Bypass Alto contraste Pouca saturação Bem dramático Aí usei aqui Uma ferramenta de glow Para dar um bloom Nas altas luzes E na frente Fiz um ajuste Para controlar a exposição Da cena De forma geral Aí aqui na frente Fiz um ajuste global Para escolher Onde que eu queria Que os meus pretos Terminassem Apliquei uma redução De ruído Um grãozinho E o resultado É esse aí E por hoje é isso Agora você tem aí Uma série de técnicas E ideias Que você pode usar Quando estiver trabalhando Com esse tipo de arquivo E se por acaso Você gostou Do que você aprendeu aqui Se foi útil para você Não se esquece De curtir o vídeo Se inscreve aqui no canal Porque toda hora Está chegando Conteúdo novo por aqui Se ficou alguma dúvida Das coisas que eu ensinei Fica muito à vontade Para deixar um comentário Aqui no YouTube Mandar um inbox Lá no Instagram Que eu vou te responder Até a próxima